Fala aí pessoal aqui é o Marcos e esse eu tenho alguém assistindo e hoje eu vou dar uma dica de filme de drama, romance e época que eu acho que vocês vão gostar bastante se trata de A Duquesa, eu vou falar da história, onde assistir e tudo mais. Se você ficou interessado então fica aí comigo, lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais e quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal porque tem vídeo aqui todo dia se você gosta de dicas de séries e filmes, esse é o canal perfeito pra você, então bora pro vídeo. A Duquesa é um filme de drama, romance e época baseado em fatos reais lançado em 2008. Ele é baseado no livro Georgiana, Duchess of Devonshire, da historiadora Amanda Foreman, que por sua vez foi inspirado na vida real de Georgiana Cavendish que viveu no século 18 lá na Inglaterra e ela foi a duquesa de Devonshire. E o filme conta com a Keira Kniele como protagonista, uma atriz bem famosa, uma das principais atrizes dos últimos anos. E a história do filme é o seguinte, Georgiana se casou aos 18 anos com o duque de Devonshire, que queria a todo custo ter um filho. Possuindo o título de duquesa de Devonshire, logo Georgiana demonstrou sua inteligência e perspicácia perante a corte inglesa. Entretanto ela não conseguia dar ao duque o tal filho que ele tanto queria, com todas as suas tentativas de ficar grávida os resultados eram sempre os abortos espontâneos. E isso acaba fazendo com que o relacionamento entre eles se deteriore pouco a pouco. A duquesa está disponível no Globoplay, como eu falei ele é um filme de época baseado em fatos reais, tem muito romance, tem cenas picantes também, bastante cenas assim se você gosta. Já é um atrativo a mais e é um drama essencialmente, vai contar sobre a história da vida da duquesa. O filme teve duas indicações ao Oscar na época de seu lançamento, mostrando que a crítica gostou bastante. Então assim, é um filme que teve boas recepções pela crítica, foi um sucesso de bilheteria e o público também curtiu bastante. Se você tem Globoplay e gosta de filme de época, não deixe de assistir. Apesar de ser antigo, vale muito a pena, eu tenho certeza que muita gente ainda não viu, então corre lá pra assistir. Mas aí, gostou dessa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo, é isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.